Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Preparando, né? Pra dar uma dormida, né? Tô já quase me recolhendo, né? Aqui a Paola, gente, tá? Que tá falando com vocês. E aí, meus lindos, como vocês vão, né? Mais uma vez, mais um videozinho aqui trazendo pra vocês, né? Como vocês estão, como estão a noite de vocês. Eu tô bem, né? Graças a Deus, né? Trazendo mais um video pra vocês, tá? Eu peço que vocês, gente, assistam sempre meus videos, tá? Sempre ficam aí, né? Bem ligadinho, que vai ter muitos videos pra vocês, tá? Que nem antigamente, gente, tá? Muitos videos mesmo, né? Muitos videos pra vocês. Eu peço que vocês, gente, tá? Me ajudem aí. Vamos compartilhar meu canal, tá? Nas suas redes sociais. Que vocês compartilhando meus videos, meu canal, tá? Vai ter video pra vocês direto, tá? E eu peço pra vocês, gente, tá? Ficam aí ligadinho, tá? Que aqui vai ter video pra vocês direto, tá bom? Direto mesmo, né? Porque aqui, gente, é a Paola, né? Falando com vocês novamente, novamente, né? Desejando uma ótima noite a todos aí, né? Uma ótima madrugada, né? E vai ter muita surpresinha aí pra vocês, né? Todos os dias, tá? Muito video pra vocês, gente, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem ligadinhos, tá? E vai ter muitos videos, tá? E vai ter muitos videos, tá? Paola trazendo muitas surpresas, né? Muitos videos bons pra vocês e novos, tá? Todos os dias. Obrigado por vocês estarem sintonizados, tá? E agora, gente, tá? Quem quiser tá adquirindo o video da Paola, tá? É, assina o Olifans, gente, tá? Assina o Olifans da Paola. A Paola tem o Olifans, tem Privace e tem o Patreon, gente, tá bom? Tem o Privace, Olifans e o Patreon, tá bom? Aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor, tá? E vocês que é seu membro, né? Do canal da Paola, pra ajudar a Paola também. Ajuda a Paola aí, gente, tá? Ajuda aí, porque vamos fazer o canal crescer, gente, tá? Vamos fazer o canal crescer cada vez mais, tá? Que a Paola já chegou nos 32 mil aí, tá bom? 32 mil inscritos, né? E ajuda a Paola aí, gente, cada vez mais, tá? Vai aí, ó, falando pra todo mundo, tá? E fala aí, compartilhe. Vamos ajudar a Paola chegar nos 50 mil, tá? Quando a Paola chegar nos 50 mil inscritos, vai ter uma surpresa, gente, pra vocês, tá? Uma ótima surpresa, tá bom? Mas tem que tá chegando logo nos 50 mil inscritos, gente, tá bom? Chegando nos 50 mil inscritos, vai ter muita surpresa, hein? Muita surpresinha da Paola, tá bom? Obrigada aí pra vocês estão assistindo meus vídeos todos os dias, né? Obrigada mesmo, né? Caiu aqui o negócio da Paola. E obrigada, e vai ter muitas surpresinhas. Aguardem, hein? Aguardem, aguardem, tá?